Música Música Saudações goleiras e goleiras, tudo bem com vocês, vocês viram no último jogo, a gente até manteve um nível certo até o 3x3, depois deslanchou, tomamos uma goleada, o time dos caras, apesar do mesmo uniforme, mudou alguns caras, vamos ver se esse jogo a gente consegue manter o mesmo nível até o fim para sair com a vitória, pelo menos um empate, vamos lá. Música 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 Laceu, laceu, foi! Achei tudo, achei tudo! Boa amigo! Tira, tira, tira! Tira o pé! Quero o soco! Ladrão lá não! Concentra! Concentra, caralho! Valeu! Dois! Valeu, valeu! A primeira é minha! Gruda! Valeu, valeu, valeu! Escoce para 30, escoce para 30! Já estamos numa ala! Ei! 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 Isso que falta! O cara não deixou ir na bola, o Vick! Precisa disso não, caralho! Precisa disso não, caralho! Precisa disso não, caralho! E aí! Tomamos dois gols! Gol da aflobação! Vamos tentar manter o foco e recuperar! Não pode acontecer o que aconteceu no outro jogo! Você perdeu o foco e... Tomou um monte! Com mais do outro jogo! Boa! Ele vai me fazer, ó... vai tá no outro jogo! Tá no outro jogo! Não pode acontecer! 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 O que é isso? 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 O que é isso?